As imagens são fortes e mostram o momento que uma moto com duas mulheres se chocam violentamente contra um poste. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a moto das vítimas tentou desviar de outra motocicleta antes da colisão. É possível perceber que nenhuma das duas vítimas usavam capacetes. E pelo menos uma delas morreu, Ananda Souza, de 18 anos. Não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, identificada como Evelyn Tavares, de 19 anos, está em estado grave. Equipes da Central de Resgate de Parintins atuaram no socorro às vítimas que foram encaminhadas para o hospital de Parintins. O corpo de Ananda seguiu para Instituto Médico Legal e já foi liberado para os familiares. A polícia deve investigar o caso.